Os animais ficam bastante assustados com o barulho dos fogos e também com a fumaça. Eles pulam bastante e um deles chega, inclusive, a cair no chão. O caso ganhou tanta repercussão que o presidente da frente parlamentar de defesa aos animais enviou um ofício ao delegado que investiga esse caso, ao delegado responsável pelas investigações, reforçando aí o pedido para que esse caso seja investigado para saber se houve ou não maus tratos a esses dois cavalos. Volto com vocês.